Ana Você me disse Um dia que a ninguém daria o seu amor sobre mim Quero escutar os seus lábios, meu bem Que é tudo mentira, inveja De alguém que quer nos separar E assim poder tentar Seu amor para sempre então roubar Oh Ana Estou tão triste Vieram me dizer Que eu posso até morrer Pra você Quero escutar os seus lábios, meu bem Sei que é tudo mentira, inveja De alguém que quer nos separar E assim poder tentar Seu amor para sempre então roubar Oh Ana Estou tão triste Vieram me dizer Que eu posso até morrer Pra você Pra você Pra você Se você Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz Eu já fiz de tudo o que pude Não posso esquecer Se você Se você Se você Se eu Minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo o que pude e não posso esquecer Olha, eu estou chorando Mas em que meu tanto não vai parar minha dor Olha, eu queria tanto Te dizer baixinho palavras lindas de amor Lá, 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 lá Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto